E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mais uma vez gente, estamos no ferro velho Vamos dar uma peneirada aqui nesse montoeiro Porque vocês sabem né, é peneirando que se acha o ouro né Então vamos dar uma peneirada aí hoje, as máquinas estão trabalhando aqui, tem bastante barulho Hoje a gente vai começar por aqui E dar a volta aqui nesse montoeiro E vamos peneirando Olha as bancadonas galera Pra vocês saberem aqui galera, nesse ferro velho Se eu não me engano, o ferro aqui Eles estão vendendo a 3,50 o quilo tá Então é 3,50 o quilo E tem coisa que é por peça Tipo assim, um balancinho daquele geralmente é a peça Você vem aqui, ele te dá o preço E se você quiser é a peça E tem coisa que é pesada Aí é 3,50 o quilo, beleza? Ó gente, tem bastante coisinha aí já pronta Aqui é mais bagulhada Teve um rapaz Que no outro vídeo que eu fiz Ele falou, pô você não levou o carrinho Ah, o carrinho tá aqui gente Já era o carrinho viu meu amigo Já tá todo zoado Passou o carro por cima Aí teve gente que queria que eu filmasse eletrônico Hoje eu vou tentar filmar de tudo Tem até um carrinho de mão aqui Carrinho de mão o tamanho dos pneus Só os pneus já Já cansa o caba Mas a estrutura dele tá boa aqui Carrinho de mão top Ó gente, eu vim garimpar aqui Eu vim garimpar uns flangezinhos Pra me colocar no esmeril que eu tenho lá Que eu vou restaurar o esmeril Lá no meu outro canal O canal Passarote É, se você não conhece o meu canal ainda Vai lá, canal Passarote Bota Torano lá Se inscreve Pra ajudar a nós lá também E se não é inscrito aqui no canal Torano Bem Já se inscreve aqui também As máquinas tá trabalhando aí Tá uma barulheira hoje Mas vamos garimpar, gente Aqui é muita coisa grande Vamos por aqui Quero ver se acha essas flangezinhas aí, viu Eu tô precisando O que é isso aqui? Isso aqui é legalzinho, ó É de inox Se achar a solta dessa Já dava pra fazer a flange do meio As duas flange É difícil achar A inox A inox é mais cara Ó, sompa Alto-falante Olha os alto-falantes Bom não sei se tá não, viu, gente É bem capaz de que não esteja bom Esses ferros aqui Esses tubinhos é do que, será? Olha um monte que tem Olha isso aqui Isso aqui é alguma coisa que passava calor Aqui dentro Olha Cada coisa estranha, né Que a gente encontra Vou dar uma olhada por aqui Ali tem diferencial Carcaça de motor Rolamento Rolamento, ó Rolamento não Olha Escarcaçona Olha esse motorzão aqui, rapaz Caixa de direção, ó Vem na caixa de direção Esse motorzão Esse motorzão aqui, gente Ele tem uma flangezinha aqui dentro Parece uma embreagem Que tem um colega meu que tava atrás de uma Meu amigo Jorge Ele tava atrás de uma dessa É isso aí, galera Às vezes é só vir aqui e tirar a peça Eu acho que eu vou separar esse bicho aqui Pra mim ver se Se tira a peça Aí eu levo pra ele É tipo a embreagemzinha Vou separar ele ali Deixa ele aqui no esquema Aí se tiver bom eu Vou botar aqui, ó Aí eu tiro antes de ir embora Tem uma embreagemzinha aí dentro Vamos continuar Opa Beleza Olha esses molinhos Esses dias eu procurei uma dessa Procurei e não achei Hoje eu achei, ó Deixa ela por aí Bom, galera Nós tava aqui O motor tava aqui Vamos continuar aqui, né Um pedaço de motor inteiro aí, gente Ó Vou tentar mostrar de tudo Pra vocês hoje Vamos diferenciar o do carro Tá vendo o caminhãozão Serro Velho aqui é top, galera É bem diferenciado esse Serro Velho E você é livre Você chega aqui Pode garimpar no meio da sua casa Tem lugar que não deixa, não E os cabaqui é de boa Isso não é só comigo, não O macaquinho É com qualquer pessoa Qualquer pessoa pode vir aqui E garimpar Vamos ver se tá subindo esse macaquinho Acho que é só trocar o óleo e os retentores, não é não? O que vocês acham aí? Vou fechar aqui Acho que tá sem óleo Separa ele lá também Eu vou separar, gente Pra caso vocês quiserem vir buscar E vocês vêm Levar tudo Eu não posso também Porque É coisa demais Que eu já tenho em casa Vamos dar uma olhada aqui por cima Principalmente eu tenho que achar os flangezinhos Elas ficam por aqui assim Às vezes você acha Só que às vezes você vem num lugarzinho desse aqui Porque isso aqui é novo Eu não filmei isso aqui Toda vez que você vem aqui Tem coisa nova Aí às vezes acha alguma coisinha Olha o tamanho desse mancal Um eixo mancal Tá vendo lá? Tamanizão Olha o outro ali Tá vendo o outro? Deixa eu ver aqui Tá vendo que acha muita coisa Olha o mancalzinho ali Isso aí é caro Que só esses mancal Então é um ferro velho Bruto mesmo É um ferro velho que tem de tudo Vou mandar mais por aqui E aqui vocês estão vendo A gente faz sem cortes Os taruguinhos que eu quero mais ou menos Nesse naipa aqui Só que mais fino Esse tá muito grosso Esse aqui também Mas tá fininho Mais ou menos nesse estilo aqui Mas esse tá fino Tá muito fininho esse Se tivesse dois desses Eu não acho Vamos ver mais O garimpar de hoje tá top Viu galera Bagaceira de coisa A bancada inteira lá Aqueles negocinhos ali Eu não sei o que que é E tem um monte deles Vamos dar uma olhadinha lá Ferro velho É um lugar pra gente andar Isso aqui ó O que será isso? Parece... Ah deve ser aqueles negócios De encosto de carro né De encosto de carro Encosto de cabeça Vamos sair daqui Dar a volta por lá Isso aqui galera É... Eu tô andando aqui Só garimpando É o que eu faço Quando eu não venho sem gravar Sabe? Antigamente Quando eu gravava Pro canal Passarote Só pro canal Passarote Às vezes eu vim aqui É falar Pá hoje eu tô corrido Não dá pra mim gravar Por causa da edição Sabe? Aí eu vim Eu só dava uma volta Igual eu tô dando uma volta Aqui ó E não gravava Aí hoje eu tô dando uma volta E já tô gravando Mostrando pra vocês Aproveitar a oportunidade né Olha esse pneu ali Tá novinho gente É um pneu de step Ó Zero Zero Pneu Zero Rapaz Olha aí ó Não sei se tá queimado Tá não Não tá queimado não Parece que é um pneu antigo Zero viu Da hora hein Olha aquele carrão Que apareceu aqui gente Vamos dar uma volta ali Porque se não nós der a volta Por lá Depois nós não volta aqui Vamos olhar esse bicho aqui ó Eita coisa linda Era tipo um guincho Tá com motorzão e tudo aí Ó bichão Aqui é o setor de carro Olha só que carro gente Rapaz Bichão bonito Tá pego ó Enchei na tela aí galera Olha Lindo hein Ferro velho bruto Vamos ver ali por trás O que que tem mais É Kombi ó Um pedaço de uma Kombi Um pedaço de uma Kombi aí ó A frente dela Um banco Às vezes você põe um volante Gente ó Às vezes você vem aqui Você tá atrás de um negócio desse Originalzinho ó Olha só o volantinho gente Meu Como pensava tirar isso aqui E pegar o painelzinho ó Galera Originalzinho ó Mas fizeram uns negócios aqui ó Mas ó O painel A seta Como é que pode hein Jogado aí ó Jogado no monturo Bagaceira hein E essa furadeira Furadeirinha só o coió Só o coió do frango Ave Maria Bom vamos continuar peneirando ali gente Vamos peneirar Né não meu amigo Zuzoyama Zuzoyama Gravou um vídeo lá pro meu canal Inclusive um vídeo muito top E no segundo vídeo ele falou assim Vamos peneirar tudo aqui nessa loja galera Aí eu achei engraçado E tamo lançando esse bordão aí ó Só no peneirado Vem no peneiradinho Só no peneirado Vem no peneiradinho Tem uma música né Negócio de peneiro Não lembro agora Peneira daqui Peneira de lá Maria tá peneirando É hora de peneirar Eu não lembro como que é não Eu sei que existe Gente Vou dar uma volta no monturo E não vou achar os flanges Por aqui que tem alguns Tá vendo aqueles ali ó Eu quero já na medida certinha Que tá sendo difícil Vamos dar mais uma volta Chegou mais coisa nova aí Uma máquina ali Parece alguma coisa Vamos andar Vamos andar Aqui gente Nós faz sem corte Sem edição Vocês sabem disso né É torando no meio mesmo Nós não Quer dizer Nós não tora nada aqui Aqui eu acho que vai ter hein Nós não tora nada Não tora edição Não tora nada Eu acho que aqui vai ter A pecinha que eu procurei Ó Por aqui ó Tá parecendo uns taruguinhos Tá parecendo uns tarugos Só que tá muito grande O diâmetro Tá muito grande Ó Achar uma na medida Olha esses aqui Isso aqui a espessura É o ideal Pra que eu quero Só que ela é muito grande Até usinar isso aqui No torrinho de bancada Demora Olha esse outro aqui A não ser que eu corto Com o bedame Nem a rodelinha do meio Será possível Que eu não vou achar Olha gente O que tem ali em cima Parece uma calandra Meu Inteira Deixa eu filmar pra vocês Ali e ver Ali em cima Tá vendo ali Parece uma calandra Galera Inteira Inteira Até com a correia E tudo lá Que coisa Show demais E galera Muito show Isso aí não Parece que nós não vamos achar A pecinha não Mas Eu não se canso não Vocês estão cansados Gente De ver o vídeo Então não né Vocês estão cansados não Então tasca o dedo No like aí gente Não esquece do like Porque o like Vocês ajudam a nós Ajudam a nós A fazer Produzir mais esse conteúdo Olha os pneus aí Jogados Quero achar os tarot Pneus de bike Olha essa bicha Gente Olha pra isso Queimada Galera Não acredito Meu Empilhadeirona Queimada Gente Olha Que coisa Meu pai do céu Olha os gafos Olha os gafos Olha os gafos Tá inteiros Pelo menos Gente A empilhadeira Pegou fogo Ou será que Tocaram fogo nela Se tacaram fogo O drop Passou por aí Tacando fogo Nas coisas Meu Que loucura Bichona Queimada Inteira Olha Ave E tem outro Aqui Se um Era demais Olha a outra Olha só A estrutura Gente Os empilhadeirona Olha Nossa Enchei na tela Para vocês verem Será que foi Será que foi Incêndio Como é que fala As pessoas Mesmo que tacou fogo Ou foi acidente Olha a gente Motorzão da bicha Para quem não sabe Como que é um chassi De uma empilhadeira Aqui tem um bolo De cimento Se eu não me engano Já vou lá Espera aí Parece que é um bolo De cimento Que tem aqui O exumbo Sei lá Eu acho que é cimento Tem coisa Vamos ver se não Arracha os taruguinhos Vamos andar Estamos chegando Na galera Trabalhando ali Ele fica trampando Ali Torando os ferros No meio Ah Achei aqui Gente O que eu queria Ah moleque Está vendo Aqui tem um Bico de soda Parece Encheira Aqui fica duro Para usinar É desse aqui Que eu quero Tem uma emenda Mesmo Ah mas se não tiver Mais eu vou levar Desse mesmo Olha esse Só que esse aqui Está ruim O corte pegou Bem Mas é desses aqui Galera Nessa medida Está ótimo Deixa eu ver Quanto ele mede De espessura Eu trouxe até Um negocinho Para medir Olha Vamos ver Quanto que é Aqui Está com 15 Está ótimo É desse mesmo Que eu quero Só que aqui Eu vou ter Que faciar Ele está Meio torto Está vendo Ele tem Uma solda Aqui Vou dar Uma revirada Aqui Para ver Se tem Mais Vai Saber Esse aqui Nenhum dos dois Vai servir Para mim Está muito Zoado Será que vai Ter mais Aí no Meio Olha Foi cortado Um monte De rodelinha Eu acho Que não Vai ter Não Porque parece Que já Cortaram As rodelas Para usar Aquelas Lá É a que Não Prestou Para eles Difícil hein Gente Vou deixar Isso Não Achar Outras Porque Para ali Tem coisa Também Olha Olha o pó Para ali Tem uns Tarugos Também Vamos dar Uma volta Quem sabe Por aqui Não tem Está difícil E aí Olha ali Um monte Descobri Achei Achei O tesouro Por isso Que eu falo Tem que Penerar Eu achei Ali Caraca Vou tirar Muita coisa Dali E aí Meu querido Como é que Está meu Patrão Só de boa Na luta Aí sim Acaba Torando Os negócios No meio Isso aí É de empresa Que faz Disco De serra Olha o tamanho Dos discos Gente Acaba Torando Tudo Olha o tamanho Daqueles Ali Você é doido Olha Olha o tamanho Desse Dá dois metros Disco E aí Meu querido Tem a gravação Do canal Como é que está Você gosta Dos vídeos Da feira Da hora Está assistindo Sábado Da hora Está assistindo Sábado Da hora Ah Você viu O rio De Teresina Valeu Ele viu O vídeo Lá De Show Ele viu O vídeo Lá De Teresina Vou pegar Esses aqui Gente Olha o monte Olha a quantidade Aqui galera É desses Mesmo Que eu quero Eu procurei Rodei Atrás disso aqui E vim achar Aqui Olha o monte Por isso Que eu falo Para vocês Ferro velho Tipo Chega aqui Daqui a pouco Vai embora Isso aqui Daqui a pouco Vai embora Ali tem Alguma coisa Ali Parece uma Bomba d'água Bom Vou achar Qual que é O melhorzinho Aqui para mim Vou levar Até mais Porque vai Que a gente Precisa Tá vendo Aqui Certinho Na medida Que eu quero Gente Ele só tem Estarulhinho Eu tenho Que tirar Esse calombinho Aqui Na Tem que tirar Na lixadeira Para usinar Ó Mancar Vou ter Que pegar Desses aqui Mesmo Galera Não vai Ter jeito Não Com esses Negocinhos Aqui Redondas Não vai Ter jeito Levar Dois Desses Aqui Achei Um Sem O calombinho Aqui Será Que é Inox Esse bicho É não Engraçado Que os Que não Tem O calombinho Tem O calombinho Para dentro Esse aqui Também Tem Para dentro Bom Aqui Qualquer Coisa Eu encho Com solda Meto Um Eletrodo Aí Já era Vê se Ali em cima Tem Uma coisa Isso aqui Pelo jeito Chegou Agora Isso aqui Chegou Hoje Chegou Hoje Galera Vou levar Desse Que tem Em cima Mesmo O calombinho Bom Levar Levar Esse Que tem Um Calombinho Aqui Eu só Encho De solda Vou levar Quatro Ou só Dois Mesmo Eu já Tenho Uns Lá Mas É Pequenininho Eles Não É Grosso Bom Vou levar Esses Aqui Mesmo Deixa Eu Ver Isso Aqui Mesmo Espessura Aqui Eu só Dou Enchidinha De solda Já Era Acho Que nem Um quilo Dá Isso Aqui Não Dá Nem Um quilo Mas Eu estou Precisando Vou Levar É Esses Mesmo Galera Isso Aqui Umas Pontas De Eixo Pontas De Eixo Torada Ali Tem Tipo Uma Ferramenta Tem Uma Bitoneira Gente Olha Tá vendo Como a gente Descobre Coisa em Ferro Velho Galera Ó Uma Bitoneirinha Aí Pra Você Restaurar Ela O Tambor E Tudo Tá vendo Zera 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 Não Né Galera Precisa Fazer Umas Coisinhas Mas Dá Pra Usar Ainda Se Tiver Coragem De Restaurar Ela Ferro Velho Assim Você Tem Que Sair Peneirando Coisa Aqui Nós Não Viu Que As Coisas Que Eles Vão Separando Ó Mais Um Mancal Zinha Aqui Tá vendo Mancal Zero Nossa Isso Aqui Dá Pra Usar Tanto Ainda Acho Que Eu Vou Tirar Esses Mancal Tudo Aí Galera Solta Aqui E Tirar Esses Mancal Será Que Se Bater Aqui Sai Nada Tem Que Soltar Aqui Ele Deve Entrar Justinho Aí Já Tá Oxidado Já É Uma Luta Pra Sair Não Os Bichos Desse Aqui Não Pode Ficar Aí Não Uma Calzinha Dessa Hoje De Chorando Tudo No Meio É Muita Coisa Boa Né Bicho Aquilo Ali É Caro Que Só Aquele Mancal Ali Eu Achei Mais Dois Ali Um Bichinho Daquela Se Tiver Coragem Pra Restaurar Quanto Que Não Vale Uma Bitoneirinha Pra Mexer Concreto Valeu Meu Querido Aqui As Coisa Que Chega Gente E Eles Vão Separando Um Motorzinho De Máquina Isso Aqui É O Que Tipo Um Flange Vim É Coisa Galera Como O Rapaz Falou Aí É Muito Desperdício Né Se Tivesse Uma Pessoa Assim Pra Separar Mesmo As Coisa Boa Ao Em Vez De Vender Por Quilo Vender Vender Caro Vendia Mais Barato Às Vez É Melhor Mas É Assim Né Às Vez É Melhor Vender No Quilo Do Que Vender Separado Cart Vendia Vendia Olha Olha Quantidade De Parafuso Aqui Olha Quantidade De Parafuso Jogado Meu Deus Olha Gente Deve Ser M8 Parafuso M8 Olha A quantidade De Porta De Arruela Olha Tá Vendo Quantidade De Parafuso Já Com Porco Aqui Na Verdade É Tipo Uma Barra Roscada Com As Porco Tá Vendo A bagaceira De coisa Monte Parafuso Gente É Uma Judiação Mas É O Cara Precisa Negociar Comprar Vender Olha Chegando Agora Chegando Agora Cadeira Nova Monte Cadeira Só Com Coisa Estragada Chegando Agora Os Bastidores Olha Isso Tá Vendo Galera Chegando Agora Mostrar Para Vocês Aqui As Cadeiras Parece Que Não Teve Nem Comércio Só Tá Com Os Plásticos E Tudo Aí Rasgaram Aqui Parece Que Não Para Não Usar Os Cabas São Mal Se Não Tivesse Rasgado Dava Para Usar Rasgaram Tudo Oh Raça Viu Menino Olha Se Não Tivesse Rasgado O Tecido Era Só Pegar E Usar Como É Que Bode Boinha As Cadeiras Chegou Agora Caminhão Vamos Ver O que Chegou Mais Muita Cadeira Tá Vendo Aí Galera Ferro Velho É Assim Vamos Continuar Ave Maria Foda Nada Vamos Completar A volta Ali Gente Vamos Completar O ciclo Aqui É Sem Cortes Opa Aqui É Sem Cortes Galera Olha A caçamba De caminhão Pelo Jeito É Sucata Também Sucata Também Vou Tar Cheio De Sucata Aqui Assim Tá Não Tem Nada Mas A caçambona Aí Tá Vendo Sucata Sucata Vou ver Por aqui Aqui Tem motor Mais motor Aqui E aqui E aqui E aqui Galera Aqui Eu já passei Tá quase Do mesmo Jeito Aqui Tem umas Estruturas De caminhão Estrutura De caminhão Aí Cabine Sei lá Mas Aqui Tá Do mesmo Jeito Os retalhos De corte Lata Vé Aí Um monte De lata Aqui É tipo Um caminhão Zinho Mesmo Vamos Dar a volta Gente Sair Daqui Ai Vamos ver Aqui Dentro Que Tem Macho De carro Bagaceira Tudo É Acho Que Não Vai Dar Para Andar Ali Não Vou Ter Que Passar Por Aqui Passar Por Aqui Aqui Os cabos Descarregando Opa Descarregando Uns Disquinhos Pesa Quantos Quilos Cada Bicho Desse 500 600 Tá Um E pouco Né O Quilo Aqui Aí O negócio Que era Pro Lixo Né Tem uns Que pensam Que é Lixo Sendo Vendida Bruto Valeu Meu querido Bom trabalho Aí 600 Quilos Cada Tambor Ali Eles Vão Empilhando Deixando Tudo Certinho Os Quadradinhos Olha Essa Balançona Que Lixo Olha Que Coisa Linda Chegou Aqui Agora Essa Bicha Por Aqui Eu acho Que Não Tem Novidade Não Galera Compressor Aí Eu acho Que Isso Aqui É De Uso Deles Não É A Venda Não Amorça Amorça Da Record Amorça Inglesa Louco Aqui Eles Vão Tem Uma Prensa Ali Eles Vão Prensando E Fica Fazendo Os Pacotinhos Quadrados Já Pra Mandar Isso Aí Aí Importa Manda Pra Fora Manda Pra Aqui Mesmo Pro Brasil Olha O Que Eu Achei Aqui Galera Olha Os Achadinhos Aqui Olha É Mas Essa Aqui Já Ela Tá Faltando Muita Peça Uma Maquininha Vigorelli E Aqui Um Moinho Mas Tá Faltando Muita Coisa Também Faltando Muito Não Dá Nem Pra Aproveitar Não Fechou Galera Vídeo Zão Top Aí Pro Canal Espero Que Vocês Tenham Gostado Vamos Dar A Volta Por Aqui Aqui É Só Isso Aí Essa Chaparia Chaparia Fina Eles Vão Prensando Virando Os Quadradinhos Entendeu Aqui Tem Algumas Coisas Mais Olha Que Da Hora Já Era Gente Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Aí Gente Ó Eu Comecei Por Ali Fiz Essa Garimpagem Toda Aí Ali Eu Já Mostrei Em Outros Vídeos Pra Vocês Não Mudou Muita Coisa É A Placa Já Vim A Placa Que Eu Mostrei No Vídeo A Serra Vai Vem Ainda Tá Ali Se Você Não Viu Vai no Outro Vídeo Lá Que Tem Aquela Serrinha Vai Vem De Uma Furadeira Que Eu Comprei Enfim Várias Coisas Aí Sendo Registrada No Canal Tora No Meio Valeu Um abração A todos Espero Que Vocês Tenham Gostado Curte Compartilha Compartilhando Vocês Vão Ajudar Nós E Muito Aqui E Curtindo É O Termômetro Aí Pra Nós Valeu Tamo Junto Aí Galera E E Aí Meu Querido Tá Só De Boa E Hoje Sei que Mandou O Salvo Lá Pro Adalto Como Tá Firme Tamo Aí Na Luta Tá Certo Valeu Meu Querido É Isso Aí Galera Vídeo Top Começamos Por Aqui Vamos Encerrar Por Aqui Curte Compartilha Bota Torana Aí Sem Dó O Like É O Termômetro Aqui Pra Nós Vê Se Vocês Estão Gostando Do Conteúdo Ou Não Valeu Até A Próxima